A base de 10 litros aí, a vaquinha Bonita mesmo aqui, amarelona Que raça é ela, irmão? É Zebu, Zebu, velho É Zebu? Só pagou quanto aqui na... Mais uma aqui, gente Vamos ver aqui a obração dela Malhadona Bezerro no pé ali, ó Nosso vídeo topado da feira de vaca leiteira E aí, normal, peito bom? Ah, tranquilo, né? Boa Olha a vaca aí, bonita aqui Quantos leite assim? A vaquinha de tal, quanto leite? Essa falta é o banquinho, né? E aí, galerinha Tudo bem com vocês? Tranquilo, galerinha Tô começando aqui mais um vídeo O canal do Zé Pequeno do Nordeste Dessa vez, o vídeo de vacas, novilhas e bezerras, tá? Vaca leiteira aqui em Capoeiras Hoje na feira do dia 6 de novembro Sexta-feira, 2020 A gente vai ver como vai ser a feira de hoje Porque começou a segunda etapa De vacinação contra a febre aftosa, viu, gente? Você que tem aí o seu gato, o seu rebanho De 0 a 2 anos de idade Tem que vacinar Deixe em dias Passe no escritório da Adagro Vá na agropecuária mais próxima aí da sua casa Fale com o seu veterinário E deixe em dias aí O seu GTA Guia de Trânsito Animal Começou dia 1º de novembro E vai até o dia 30, tá certo? Vamos ver aqui o que influi Na feira das vacas Se tem a ver com a febre aftosa Se tem que vacinar também pra vir pra feira Nós vamos perguntar aqui pro pessoal A partir de agora Mandando um abraço especial pro veterinário Doutor Murilo Miranda É lá E bom conselho O telefone dele tá aí na tela Nosso amigo Murilo Miranda Parceria aí com o Zé Pequeno do Nordeste Joga o vídeo aqui As vacas leiteiras Joga, menino? Joga, 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 joga Aqui as vaquinhas aqui do pessoal de Altinho Nosso amigo aqui Como é o nome do senhor? Severino Rodrigo Severino Rodrigo O senhor tá junto com ele, hein? É família? Não É não, né? É vizinho É Severino Rodrigo O nome do senhor é? Marco É lá de Altinho Terra de Jorge, de Altinho E terra de que mesmo, o senhor disse? De corno, né? Pronto Toda terra é terra de corno É que tem muito, né? É Aí só trouxe duas Um pouco mais tem agora É, né? Só trouxe duas vaquinhas Essa daqui, quanto? Como é o leite dela, mais ou menos? Uns 10 litros Uns 10 litros, né? Aí há 6 mil reais, ó A preta ali Certo? E vamos ver a outra aqui Com o bezerrão também Também 6 mil reais A base de 10 litros também Coado na espuma, aí, ó A base de 10 litros aí A vaquinha Vaquinha 10 litros de leite, né gente? Aqui, ó Tá aí, ó As duas aí, quantas crias? Essa é do segundo Da segunda cria Segunda cria, essa aqui, ó Borradazinha aqui E essa outra aqui, primeira cria Ó, bezerra bonita aí, ó Chegou? Bora! Aí, amigo Bezerra bonita que o rapaz acabou de comprar aqui agora Procedência aí, ó Bonita mesmo aqui, amarelona Que raça é ela, irmão? Zebu, Zebu, né? É Zebu O senhor pagou quanto aqui na... 2 mil Bezerrona 2 mil e 500 reais 2 mil e 500 reais Ah, pai, preço bom, hein? Aham Olha aí, o homem acabou de comprar 2 mil e 500 reais Aqui o gado do nosso amigo Léo Vaqueiro De bom conselho aí, ó A vaquinha aqui parida Com bezerro no pé ali, ó A vermelha Não é branca, né? É a branquinha, peraí A vaquinha que tá misturada A vaquinha branca ali parida 6 mil reais Ele vendendo mais umas vaquinhas sorteiras por ali 2 mil e 500 reais aí, ó O telefone dele tá aí na tela Nosso amigo Léo Vaqueiro aí, topado Quer negociar com vaca, boia É com Léo mesmo É só falar com ele Aqui mais uma vaquinha aqui, gente Aí, ó O rapaz acabou de comprar aqui Sorteirinha É a vaca e a bezerra Que nós filmamos aqui Agora há pouco aqui do rapaz A vaca aqui é quanto? O senhor comprou por quanto? 2 mil 2 mil reais a vaca 2 mil A bezerra foi 2 mil e 500, né? A bezerra é mais de procedência 2 mil e 600 reais Como é o nome do senhor? Galego Geraldo Galego Galego Geraldo Lagoa do Ouro Galego Geraldo Lagoa do Ouro E a feira lá, tá boa? Tá boa Tá, né? Essa feira que teve agora, quarta-feira Por causa da febre afitosa Não teve? Teve mais ou menos Teve uma mudançazinha um pouquinho Mas na quarta-feira, se Deus quiser Que venha tapada Tem, tem, tem Aí o senhor trabalha assim O senhor compra, engorda Compre e vende Compre e vende Pro abate Pra criar Tanto faz Como é o número do telefone do senhor? 9-1-0-6-8-8-6-7 O DDD é 81 87 87, né? DDD é 87 Repete, não, por favor, o telefone 9-1-0-6-8-8-6-7 Galego Geraldo Galego Geraldo Valeu, garoto Obrigado Aí mais o gado aqui, gente A galera de Terezinha Aqui, como tá aqui Tudo solto, aqui misturado É meio complicado Aqui a vaca aqui parida A vaquinha parida Dessa aqui quanto a vaca parida Que você tá pedindo? 5.500 5.500 O bezerra dela tá lá embaixo, né? Olha o leite dela O banheiro não tinha leite não O banheiro ontem Não tirou leite não, né? Foi aqui Negocia o rapaz Ele não sabe o leite direito não Aqui Um boi ali meio bravo por ali Quanto é esse boião aqui? 3.800 reais Aí ali tem bezerra também? Sim Bezerra misturada Aquela vermelha não é uma bezerra, né? Ah, vermelha é uma novilha É uma novilha A bezerra a quanto você vende? 1.700 1.700, né? Pronto, ó, gente Porque aqui tá meio misturado Aqui a maioria são fêmeas As fêmeazinhas, as bezerrinhas A partir de quanto? 1.350 1.350 As menores, né? E o bezerrinho só tem dois É o mesmo preço É quase a base do mesmo preço, né? E essa bem pequenininha aqui? 500 reais 500 reais aí, ó Ô, rapaz Olha aí, acabou de chegar aqui, gente Aqui a diferenciada A vacona aqui, ó Vamos ver aqui com o rapaz aqui O preço aqui, como é que é Que acabou de chegar aqui em Capoeiras Aqui Nosso vídeo aqui da feira de vaca Leiteira Olha a grandona Essa é grandona, hein? Beza Deus, ó Neste momento a gente vai dando um giro aqui, gente Ó o boião aí, que bonito Tô mostrando pra vocês aqui no detalhe Chovendo agora Mês de novembro Diferente aqui na cidade de Capoeiras A Grécia de Pernambuco Mês de novembro chovendo Hoje dia 6 É diferenciado É diferenciado o tempo aqui no Nordeste, viu? Tempo diferente aí, ó Tomar cuidado com o celular aqui Se não queima A gente vai dando um giro aqui pra vocês Na parte de trás aqui do currado de gato de Capoeiras Pernambuco Tá aí mais um rapaz com uma vaquinha aqui com filhote Uma vaquinha ali Essa aqui, quantos litros de leite dá mais ou menos na vaquinha? Seis na tirada Seis litros de leite na tirada, né? E se dá uma raçãozinha, tá tirado duas vezes no dia Aí com o bezerro, quanto ela? Cinco mil Cinco mil reais Olha, o pessoal desse negócio da febre aftosa Tem alguma coisa a ver com a vaca também ou não? Tem Tem que vacinar também? É porque foi vacinado na outra campanha, né? Só vacinar só o pequeno, de dois anos abaixo Ah, entendi Ela não se enquadra mais Nessa, mas na outra campanha Vacinou na primeira campanha, né? Na primeira que foi no junho Aí a segunda agora só é o bezerro de zero a dois anos De zero a dois anos, isso Entendi, entendi, beleza Quantas cria é lá? Quem é a vaquinha? Primeira cria Primeira cria, né? Tá certo, é no viazinho, tá bom Obrigado, viu? Valeu Aí mais um amigo aqui com outra vaquinha aí, ó Vendendo a vaquinha aqui Aí, tá aí, aqui, ó No detalhe, nós vamos perguntar aqui o preço pra ele Quanto a vaquinha? Seis e duzentos Seis e duzentos? Seis e duzentos Rapaz pedindo seis e duzentos Quantas cria é ela? Tem segunda cria Segunda cria e o leite dela? Dá dez litros Dez litros, né? Aí, ó Mais uma vaquinha de dez litros de leite Dez litros aí, ó Dez litros só pra molhar o cuscuz, né? Né, seu Bil? Seu Bil tá aqui, ó Aqui é só pra alimentar o menino Só dá pro menino Aqui mais duas aqui, gente Essa aqui, sorteirinha Tô sozinha aí, ó Cinco mil e quinhentos reais essa Cinco mil e quinhentos E a outra ali, quatro mil Quatro mil reais Opa Aqui mais duas garrotas, gente Aí, ó Na nossa feira aí Das vacas leiteiras e bifeiras Garrota aqui, ó Grandona aí no grau Aqui bonita as garrotonas Quanto tá pedindo nelas? Cinco mil Cinco mil reais as duas Aí cinco mil Cinco mil dólares Cinco mil reais Aí as bezerronas Filhote aqui é bezerrona Vacana vermelha, bonita O grau aqui Vamos ver aqui o preço Essa é a primeira cria? É Primeira cria aí a vaquinha Pedindo quanto nela? Vaquinha Quatro mil e quinhentos reais E o leite dela? Cinco e seis litros Cinco e seis litros, né? Só pra molhar o cuscuz A garrotinha aqui, gente Ó, mojando aí O rapaz que tá mojando Três mil e quinhentos reais Ele pedindo ali, ó Três mil e quinhentos na garrota A bezerrinha ali Tá aí no detalhe Mais uma aqui, gente Vamos ver aqui a obração dela Malhadona Bezerro no pé ali, ó Nosso vídeo topado Da feira de vaca leiteira Capoeiras, gente É uma das cidades Que tem mais vacas leiteiras, viu? Qual o leite dela? Mais ou menos Vinte e quatro litros De leite coado aí, ó Vinte e quatro litros A obração da vaca aí no detalhe Vinte e quatro litros de leite Com bezerro Quantas cria era? Segunda cria Aí qual o valor mesmo? O último, último No mínimo Sete e seiscentos Sete mil e seiscentos reais Pronto, tá aí, ó Bonita de procedência, gente Sete mil e seiscentos reais aí, ó Sete milhão aí, ó Quantas cria ela, hein, irmão? Segunda cria Segunda cria aqui, ó Com bezerrão no pé ali O leite dela, mais ou menos Trinta litros Olha aí, bezerrão aqui Trinta litros de leite aí No dia Aí A vaca do rapaz Aqui no grau aí O detalhe é ele pedindo Sete mil reais Sete mil A gente vê a obração dela Aqui da vaca O leite pingando ali Nesse momento, ó Segundo o rapaz aqui Trinta litros de leite A gente segue vai marchando pra vocês aí A vaca bonita Com filhote Bonita mesmo aí, ó Aqui mais uma vaca, gente Aí, ó Bonita Parida Bizerri no pé ali, ó Porradazinha, ó Bonita mesmo aí a vacona A base de quantos litros de leite Não, menos uma vaquinha assim Vinte litros de leite, né Aí, gente Vinte litros de leite Vaca Quantas cria ela, mais ou menos Se eu sabe Deve ter umas três, né Quanto assim o valor uma vaquinha assim Vale quanto? Cinco mil reais Aí, gente Cinco mil reais, ó Mais ou menos Vinte litros de leite Bonita aí a vacona A faixa etária de vinte litros de leite Com bezerro Cinco mil reais aqui, ó Aí, mais uma aqui Bonitona aí, gente Com bezerro no pé No grau, né Aqui o rapaz dando uma olhadinha aí Bonita Bonita aqui a vaca do rapaz Vamos aqui saber o preço O leite dela dá quanto? Uma caçamba de quinze Quinze litros, aí A caçambinha de quinze litros É o leite aí, ó Neste momento aqui Rojando por aqui Com bezerro Quantas crias, senhora vaquinha dessa? Quatro crias Quatro crias Você tá pedindo quanto nela? Seis mil Seis mil reais, olha aí, gente Com bezerro Seis mil reais Aí, ó Boa, boa Rapaz, vai testar os peitos aqui Vai olhar os peitos aqui da vaca Se presta ou não presta Já piou ela Aí deu uma piada aqui nela Nas pernas Vai olhar o leite O bezerro por ali querendo mamar Mas tá com bornal Vai olhar aqui o leite A gente vai dando uma olhada aqui No detalhe aí A vaquinha do rapaz O preço tá na tela Aí o preço dela Olha aí E aí, normal? Peito bom? Tranquilo, né? Boa Aí, boa toda aí Tá vendo? Bonitana, que benzo a Deus Com o filhote, ó Bezerrão no pé ali Mamando nesse momento, ó No detalhe aqui, ó Bezerrão mamando Ele tá com fome, hein? Acabou de tirar o bornazinho, não foi? Aí, ó Tá com fome Olha a vaca aí Bonita aqui 25 litros de leite, gente Nesse momento aqui, ó A vaquinha de 25 25 litros de leite Quantas cria ela, hein? Terceira Terceira cria Terceira cria Quanto você tá pedindo nela? Sete Sete mil reais, gente Aí, ó Vaquinha, 25 litros de leite Aí, pra vender Pra você que faz queijo Aí, quer comprar a vaquinha No detalhe Aqui, a do senhor É só essa aqui Ou aquelas também? Nossa, não é minha não A minha é pra cá É pra lá, né? Só esteja aqui atrás Aí, bonita ali Ali tem mais umas ali Aí, a vaquinha No detalhe aqui do rapaz Vamos olhar aqui as outras Essas aqui Tá tudo, tudo paridinha Seus filhotes tão ali, né? Olha lá, gente Os filhotes ficam por aqui Olha que beleza aqui, ó Olha que lindo ali, ó Fica por ali Brincando ao monte ali Tem cinco aqui, ó Olha que legal, ó Eles ficam ali, ó Com os bornazinhos Pra não mamar E as mães aqui, ó As mãezinhas paridas Essas aqui É a base do mesmo preço? Seis e quinhentas Essas eu daí Seis e quinhentas cada uma O leite parecido também Nessas aí é desgotando Tá novinha de parida Tá Parida de domingo pra cá Ah, foi de domingo pra cá E o leite fica meio indeciso, né? É Olha aí, bonita aqui, gente, ó O leite esgotando aqui Porque Porque o vizinho é mamando, né? Porque agora eles estão ali E nós estamos com Os bornazinhos, né? Olha aí As vacas leiteiras A gente vai ver se pega o contato Aqui do rapaz Na feira de vacas leiteiras Nesse momento aí Muito bonito mesmo Acabando de gato nem leite Não tô deixando pra lá Muito bonito Muito legal O leite tá assim Só sei assim É, né? Cadê mostra aqui pra gente Pra gente filmar aqui o seu Tirando o leite Só pra Dá uma Olha aí, ó O leitão aí Aí, tá vendo aí? Pra quem não sabe Só sei assim O senhor quer deixar o número de telefone De contato? Pode aí 981-44-0777 981-44-0777 O meu nome do senhor? Ivanildo Ivanildo e Nói Ivanildo e Nói De Águas Belas Tá aí Quer comprar a vaca leiteira É com o Ivanildo O telefone dele tá na tela Aí no detalhe Novilha Tirando o leite Ao vivo Novilha Bezerra Amorjada Amorjada Aí, nosso amigo de Águas Belas Nesse momento aqui, ó Vai tirar o leite Aqui A galera que gosta aí Do vídeo de vaca leiteira Esse de hoje Tá topado Qualquer ruim que é a porra Tá achando um banco Essa falta o banquinho A gente finaliza aqui A gente finaliza aqui Nosso vídeo aqui O rapaz tirando o leite O telefone dele tá na tela Pra você que quer comprar no Via É com o nosso amigo aqui De Águas Belas Nós vamos finalizando Esse vídeo Agradecendo a Deus Mais um vídeo Que Deus abençoe Muito obrigado Os inscritos aí Continuem se inscrevendo Deixando aquele like É a nossa cultura nordestina Que nós vamos levando aí Pra todo o Brasil Pra todo mundo aí Valeu gente Um abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau